E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Demorou, mas estamos de volta. Drive School aí, né? A galera está acompanhando o canal aí. E dessa vez a gente vai jogar com o caminhão, beleza? Vamos nessa então. Selecionar aqui o nosso truque, né? Tem vários caminhões, depois eu vou trazer eu jogando com outros caminhões. Mas vamos com esse aqui primeiro? É... Ô louco, tá aqui mano. Tá certo. A gente jogou em Nova York, vamos conhecer um pouquinho essa outra cidade aqui. Vamos nessa. Tá aí o marvadão. Vamos colocar o cinto de segurança. A galera curte que eu jogo com a caminhão pelo lado de dentro, né? E... Last go, vambora. Ó rapaz, o que é que é mais... Dá seta aqui. Dá mais uma setinha aqui. Vamos ver onde que a gente tem que fazer essa entrega aqui. Mais uma seta. Olha a ruazinha estreita, rapaz. Sai daqui. Opa, quase bati no carro. Cinquenta caindo por hora. Tá falando pra parar ali, né? Para nada, rapaz. Passo com tudo aqui, ó. Ah, tá atlasado a entrega, tio. Tem que... Não pode parar não. Tem que mandar o chinelo. Olha o cara da bicicleta, ó. Marca. Marca o passo por cima. Cadê, rapaz? Será que tá longe? Ah, é nem, bobo. Vamos ver a campo lá de fora pra ver se esse caminhão é bacana. Olha aí, ó. Show de bola, hein, ó. Tá com o farol ligado, mano? Tem que ligar o farol andando. Aí, ó. Bacana, hein. E eu tô andando na linha do ônibus. Vai vendo. Onde o ônibus passa. Não pode, ó. Ó, rapaz. Cheguei e abriu o semáforo. Mais uma viradinha aqui. De boa. Ó, já chegamos já, cara. Dá seta. E agora? Tem que parar como ali? Deixa eu tirar a câmera pra gente ver. Aqui. Ah, eu acho que tem que parar de frente mesmo. Já era. Bom, gameplay foi curtinha. Vamos entregar mais uma. Vambora. Ligar o farol. Ligar o farol, não. Sinto segurança, né, já. Aí, farol. Campo lá de dentro. Ok. E vamos lá. Difícil sair aqui, cara. Não tô batendo, não, né, não. É que o volante é duro mesmo. O volante é duro. Ou o motorista tem um braço duro. Vamos passar o limi velocidade, não. 50 km por hora. Ô, tio. Ô, tio. Ah, o tio bateu em mim, mano. Tá vendo passar, não? Seu cego. Eu só vi o farolzinho do carrinho vindo. Carro. Sei lá se foi... Se era carro, se era moto. Não tinha placa de pare pra mim? Aqui sim, ó. Eu tenho que dar preferência. Ó, rapaz. O volante é duro. Ó, não sabia que tinha lombada, não. Ué, mas não faz efeito. Lombada aqui não faz efeito. Vai vendo. Aonde é essa entrega? Vira aí, carrinho. Vira aí, ô caminhão. Braço duro. Dá certo aqui já? Ó, tá pedindo pra gente parar. Stop. Eu não vou parar não, mano. Ah, tinha que parar, cara. Esqueci. A gente tem que seguir a lei de trânsito aqui. E eu tô marcando. Aqui não tem par, ó. Rapaz, tô dando balão aqui e não chega na entrega. Faz de pedestre. Tá de noite, fi. Tá de noite, não tem pedestre pra passar, não. Porque tirar a XP, meu, eu ia xingar o jogo. Ó o jogo roubando, meu. Ó a polícia. Ah, não é? Ô, Jansson, você vai calçar, não, fi. Ó o tio do bicicleta. Farolzinho. Abuzinadinho pra ele. Essa buzina é ridícula. Ó o tio do bicicleta. Tem que entrar aqui. Ó o tio do bicicleta. Quase tropelei. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A próxima gameplay vai ser com o outro caminhão lá que parece ser uma Scania, né? E já sabe. Se quiser assistir mais vídeos, só clica no botãozinho lá em cima que vai aparecer um izinho lá. O Jansson deixa algumas gameplays bacanas pra vocês assistirem. Beleza? E já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar aí o nosso canal. E se você não for inscrito, só clica no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. Fui.